Parece que cê sente cheio e eu derrida de longe Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular Me pergunto aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha rava cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu há ganho pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu há ganho pra quem já tá fodido Só que minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha rava cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu há ganho pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu há ganho pra quem já tá fodido É que vale a pena, vale a pena, vale o risco Que eu há ganho pra quem já tá fodido Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Nem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o alvo que eu tô bebendo Mesmo que você ninguém o foda se você segue cedo A maior saudade de todos os tempos Só isso A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o alvo que eu tô bebendo Mesmo que você ninguém o foda se você segue cedo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Normal Quando tocando o seu nome eu mudo de assunto Respondo, ignorante, não, a gente não tá junto Evito de andar em lugares que andei com você Mas é só desbloquear meu celular Que vem notícia A gente tá parecendo fim de namoro de artista Toda hora vem o chato me enchendo de porquê Por que que acabou? Por que não volta? Por que, por que? Eu não sei responder Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tomo e os lobos que eu levo ninguém quer saber Os lobos ninguém nunca vê E a gasteira quem deu foi você E a gasteira quem deu foi você Mas é só desbloquear meu celular Mas é só desbloquear meu celular E vem notícia A gente tá parecendo fim de namoro de artista Toda hora vem o chato me enchendo de porquê Por que que acabou? Por que que acabou? Por que não volta? Por que, por que? Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tomo e os lobos que eu levo ninguém quer saber Os lobos ninguém nunca vê Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tomo e os lobos que eu levo ninguém quer saber Os lobos ninguém nunca vê E a gasteira quem deu foi você Os lobos ninguém nunca vê E a naceira quem deu foi você Sabe, canta assim Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua e beijou Uma ou duas poucas E pode estar fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar em um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas já que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não, eu não tava terminando não Só confundiu Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas já que eu descobri que você tava lá Teve obrigando a terminar A briga foi feia A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não A briga foi feia Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu? Quem sabe canta assim, vem Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou me largar? Cabeça, as amizades Os seus esqueminha Os seus esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que se chama de volta por cima Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu? Cadê o melhor que eu? Cadê o melhor que eu? Que você arrumou Cadê o melhor que eu? 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 Voltou, não achou, voltou É sempre assim Cadê o melhor que eu, hein? Tem? Cadê? Cadê? Cadê suas amizades Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Voltou, não achou Cê deu Foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Voltou, não achou Voltou Eu quero ouvir você Cê deu Foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Voltou, não achou Cê deu Foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Cadê o melhor que eu, que você arrumou? Voltou, não achou Voltou No início Foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que foi eu Quem terminou e quem foi largado Não me espera Eu sei que minha vida Até ela começar a seguir a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo Agora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah E ela tava mais linda cada vez que eu olhar O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra nenhuma, implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, quero ouvir vocês Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra nenhuma, implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, vai ter que me aceitar de volta Ah, vai ter que me aceitar de volta Você pode Ficar com quem você quiser Se eu amar outro alguém E hoje Mesmo separado de tudo Seu corpo ainda é meu Às vezes me aceitar de volta Às vezes me escondo e faço de tudo Bota pra fora Se eu pudesse te apagar Se eu pudesse te apagar Da minha mente apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história Ah, 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 ah E hoje Mesmo separado de tudo Seu corpo ainda é meu Eu, às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti, tem semanas que às vezes sofro bem a ser caídas Às vezes eu queria ter o poder, poder te apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer bom que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois, meu coração sempre chora É sempre a mesma história Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu? Quem sabe canta assim, vem Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades, os seus esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Quer ouvir? Você deu, foi volta por baixo do amor Cadê o melhor que eu, que você arrumou Cadê o melhor que eu, que você arrumou Voltou, não achou Cê deu, foi volta por baixo do amor Cadê o melhor que eu, que você arrumou Cadê o melhor que eu, que você arrumou Voltou, não achou, voltou É sempre assim Cadê o melhor que eu, hein? Cadê? 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 Cadê suas amizades Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cê deu, foi volta por baixo do amor Cadê o melhor que eu, que você arrumou Cadê o melhor que eu, que você arrumou Voltou, não achou Cê deu, foi volta por baixo do amor Cadê o melhor que eu, que você arrumou Cadê o melhor que eu, que você arrumou Voltou, não achou Voltou Eu quero ouvir vocês Cê deu, foi volta por baixo do amor Cadê o melhor que eu, que você arrumou Cadê o melhor que eu, que você arrumou Voltou, não achou Cê deu, foi volta por baixo do amor Cadê o melhor que eu, que você arrumou Cadê o melhor que eu, que você arrumou Voltou, não achou Voltou Agora não chega mais nenhuma notificação Então, virtualmente eu não te amo mais Mas só pra perguntar Onde é que bloqueia a saudade Que eu tô sentindo da gente A como eu queria que o meu coração Fosse um celular Se rende Pra não dar sinal De você Pra eu me tocar E te esquecer Pra essa saudade Da treva E parar de fazer Eu beber Pra não dar sinal De você Pra eu me tocar E te esquecer Pra essa saudade Da treva Eu te olhar Sem querer Te querer Onde é que bloqueia a saudade Que eu tô sentindo Que eu tô sentindo da gente A como eu queria Que o meu coração Fosse um celular Sem rende Pra não dar sinal De você Pra eu me tocar E te esquecer Pra essa saudade Da treva E parar de fazer Eu beber Pra não dar sinal De você Pra eu me tocar E te esquecer Pra essa saudade Da treva Eu te olhar Sem querer Te querer Pra essa saudade Da treva E parar De fazer Eu beber Pra não dar sinal De você Pra eu me tocar E te esquecer Pra essa saudade Da treva E eu te olhar Sem querer Te querer Agora não chega mais nenhuma notificação Sua Seis Essa é a hora Que ela vai sair Pra correr Depois Vai procurar Alguma coisa leve Pra comer Depois Sua cabeça anda sem Ter tempo Ter tempo Pra pensar Que antes Era gente Hoje É vida Singular E agora Pra quem tá solteiro Cidade grande É foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Eu nãoor Ai 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 그lerin Talvez essa hora Saiu do banho Eu estou sei acomodando Pra sair com as amigas Ai 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 Tomara que saia dentro de nada E volte mais cedo sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro de nada E sinta as saudades aqui do meu quarto Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente e hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Talvez essa hora saiu do banho Tá se arrumando pra sair com as amigas Tomara que saia dentro de nada E volte mais cedo sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro de nada E sinta as saudades aqui do meu quarto Tomara que saia dentro de nada E se arrumando pra sair com as amigas Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Tomara que saia dentro de nada E se arrumando pra sair com as amigas Tomara que saia dentro de nada E se arrumando pra sair com as amigas Tomara que saia dentro de nada E se arrumando pra sair com as amigas Tomara que saia dentro de nada E se arrumando pra sair com as amigas Com o olhar desconfiado Com o olhar desconfiado e tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Não foi por um triz Mas o incapaz de ser o que ela sempre quis Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Não promete pra mim O que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um triz Mas suriga vai ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Oh 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 Você vive me procurando nele e hoje está com ele Sua cabeça está em outro lugar, até o seu sorriso é de mentira Olha que ironia, você tá querendo me comparar Quer ensinar pra ele o que aprendeu comigo O gosto pelo amor para a cor do vestido Duvido que ele foi além do que a gente foi Eu fico imaginando vocês dois, mas eu duvido Duvido que ele te amou, mas o que eu te amei Ele também usa preto, tem os meus defeitos Gosta de cabelo, castigado Sei que ele quer ser eu, ele é quase eu Mas não é ele quem você quer ter do lado Ele também usa preto, tem os meus defeitos Nossa de cabelo, castigado Ele nunca vai ser eu, não deixa ele saber Que ainda ama o seu passado Quer ensinar pra ele o que aprendeu comigo O gosto pelo amor para a cor do vestido Duvido que ele foi além do que a gente foi Eu fico imaginando vocês dois, mas eu duvido Duvido que ele te amou, mas o que eu te amei Ele também usa preto, tem os meus defeitos Gosta de cabelo, castigado Sei que ele quer ser eu, ele é quase eu Mas não é ele quem você quer ter do lado Ele também usa preto, tem os meus defeitos Gosta de cabelo, castigado Ele nunca vai ser eu, não deixa ele saber Que ainda ama o seu passado Ele nunca vai ser eu, não deixa ele saber Que ainda ama o seu passado Alô E aí, bora ali, toma uma Aonde? No boteco ali na esquina de casa Moça, eu acabei de terminar Se eu beber, eu vou chorar E vou ligar Vou, mas eu não vou beber Vou, mas eu não vou beber Vou beber, foi beber Alô, bebê, bebê, deu falta de você Alô, bebê, bebê, deu falta de você De novo Alô, bebê, bebê, deu falta de você Alô, bebê, pebi, deu falta de você Oh, se deu falta Assim, assim, ó, alô E aí, Barali, toma uma Aonde? No boteco, ali na esquina de casa Você eu acabei de terminar Se eu beber, eu vou chorar E vou ligar Vou, mas eu não vou beber Vou, mas eu não vou beber Vou, bebê, pebi, pebi Alô, bebê, pebi, pebi, tô falta de você Alô, bebê, pebi, deu falta de você Alô, bebê, pebi, deu falta de você Alô, bebê, pebi, deu falta de você Vai, meu sanfone Eu quero ouvir geral assim, ó Alô, bebê, pebi, tem falta de você Alô, bebê, pebi, tem falta de você Alô, bebê, pebi, deu falta de você Pra que tentar negar? Tá enxugando o gelo, é o mesmo que sobrar Depois que queim do dedo, me desculpa essa voz toca É que eu chorei a noite toda, eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você, eu descia do salto e olhava pro alto que tá na sua frente Tocava fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você, por isso eu passei essa noite chorando e pensando Se eu fosse você, eu descia do salto e olhava pro alto que tá na sua frente Tocava fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você, por isso eu passei essa noite chorando e pensando Se eu fosse você Me desculpa essa voz toca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você, eu descia do salto e olhava pro alto que tá na sua frente Tocava fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você, por isso eu passei essa noite chorando e pensando Se eu fosse você Se eu fosse você, eu descia do salto e olhava pro alto que tá na sua frente Tocava fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você, por isso eu passei essa noite chorando e pensando Se eu fosse você Mas eu não sou você, por isso eu passei essa noite chorando e pensando Se eu fosse você, eu descia do salto e olhava pro alto que tá na sua frente Tocava fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você, por isso eu passei essa noite chorando e pensando Se eu fosse você Todo mundo tem Aquela pessoa? Tem Lógico que tem Você também tem que eu ser Aquela pessoa Não adianta negar Que tem passe livre e carta branca na sua vida Pra ir e voltar Quando quiser Nunca vai deixar De ser o que é É Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não precisa dia e nem hora pra chegar Da portaria do meu coração Da portaria do meu coração Já tem seu nome E pode entrar Pode entrar Você também tem que eu ser Aquela pessoa Não adianta Nega não Que tem passe livre e carta branca na sua vida Que tem passe livre e carta branca na sua vida Aquela pessoa Aquela pessoa Aquela pessoa Não precisa dia e nem hora pra chegar Na portaria do meu coração Já tem seu nome Já tem seu nome Não precisa do meu coração Que tem passe livre e carta branca na sua vida Não precisa dia e nem hora pra chegar Não precisa dia e nem hora pra chegar Não precisa dia e nem hora pra chegar Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto, ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim, o que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela Não foi puro, diz, mas o Inca vai ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Quem sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto, ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz Faz ela feliz Faz ela feliz Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela Não promete pra mim, o que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela Não foi puro, diz, mas o Inca vai ser o que ela sempre quis Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela Não promete pra mim, o que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela Foi puro, diz, mas o Inca vai ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Oh, oh, oh Quatro horas da manhã, da online a vinte minutos Tô hipnotizado aqui, esperando o movimento seu Se não jogar agora você me perdeu Se depender do que eu sinto agora, se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo, seu online nunca vai ver nem cedendo Oh, oh, oh Se me mandam, tá aí, eu respondo Tô sim, o que cê tá fazendo? Eu tava aqui te esquecendo Aí se me mandam, sabe isso? Já era todo meu juiz Já começa a terminar Na minha cama ou na sua Se me mandam, tá aí Eu respondo Tô sim, o que cê tá fazendo? Eu tava aqui te esquecendo Aí se me mandam, sabe isso? Já era todo meu juiz Já começa a terminar Se depender do que eu sinto agora, se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo, seu online nunca vai ver nem cedendo Se eu for seguir as regras do que eu sinto agora, se depender do que eu sinto agora, se depender do que eu sinto agora, se depender do que eu sintoers Tô sim, o que cê tá fazendo, eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda sorris, já era quando eu juiz Já começa a terminar, na minha cama ou na sua Você não pensou no meu amor, foi tão covarde Vivi um drama, vivendo na lama, já tô indo tarde Não quer isso pra mim, não vou viver assim E tá como dó, isso me destrói, mas eu vou te falar Você tá pensando o que? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o que? O que ele fez contigo, comigo cê quer fazer Você tá pensando o que? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o que? O que ele fez contigo, comigo cê quer fazer Pode esquecer Aí a pessoa brinca com a pessoa Você não pensou no meu amor, foi tão covarde Você não pensou no meu amor, foi tão covarde, eu vou te falar Já tô indo tarde, não quer isso pra mim, não vou viver assim E tá como dó, isso me destrói, mas eu vou te falar Você tá pensando o que? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o que? O que ele fez contigo, comigo cê quer fazer Você tá pensando o que? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o que? O que ele fez contigo, comigo cê quer fazer Pode esquecer Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o que? O que ele fez contigo, comigo cê quer fazer Você tá pensando o que? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o que? O que ele fez contigo, comigo cê quer fazer Pode esquecer Encontrei uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi A loucura de nossas fotos Asgá E uma guruma eu vou ter que entonar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas se espirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na raiva Em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi A loucura de nossas fotos Asgá E uma guruma eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas se espirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na raiva Mas foi na hora, na raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas se espirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Me diz por que tá estragando tudo Com esse assunto agora Isso não é hora Quer saber o quê? Se a verdade vai doer Você já sabe a resposta E parece que gosta Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar o culpado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensado bem Mas pensado bem Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar o culpado Vamos com cuidado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensado bem Deixa ela saber Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Deixa ela saber Deixa ela saber Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Deixa ela saber Essa é uma bela história De uma flor e um beija-flor E conheceram o amor Uma noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Essa é uma beija-flor Essa é uma beija-flor Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou E a flor mais linda do jardim E a flor mais linda do jardim O dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo. O dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo. Um dia me perguntaram, será que um sonho pra realizar? Eu tenho vários, mas no momento, o maior deles é ser você. Pra que tentar negar? Tá enxugando o gelo É o mesmo que soprar Depois que queimando o dedo Me desculpa, essa voz toca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto E pra nossa frente Tocando a batria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Tá na nossa frente E olhava pro alto e olhava pro alto Eu não quero outra pessoa Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto A semana inteira trabalhando, hoje eu mereço Toma uma, só paro na segunda Abridor de garrafa no chaveiro Camisa de time, chinelo de dedo Tô pronto, hoje eu vou ficar tonto Tá dada a largada pro fim de semana Se quer companhia pra beber, me chama Sabe cerveja gelada, bebada, brincada Não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Sabe boteco barato, lotado, bovado Não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Sabe cerveja gelada, bebada, brincada Não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Sabe boteco barato, lotado, bovado Não gosto, irmão, não gosto, eu amo A semana inteira trabalhando, hoje eu mereço Tomar uma safada ou na segunda Avidor de garrafa no chaveiro, camisa de time, chinelo de dedo Tô pronto, hoje eu vou ficar tonto Tá dada, largada pro fim de semana Se quer companhia pra beber, me chama Vem, vem, vem Sabe cerveja gelada, bebada, brincada Não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Sabe porque é cumbara, lotada, bombada Não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Sabe cerveja gelada, bebada, brincada Não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Sabe porque é cumbara, lotada, bombada Não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Sabe porque é cumbara, eu amo, não gosto, eu amo Sabe porque é cumbara, lotada, bombada Não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Não gosto, eu amo, não gosto Não gosto, eu amo, não gosto, eu amo Ela é um pedido de casamento Se você quer ficar muito tempo com essa pessoa De pijama ou maquiada, desbocado ou educado De vestido pra sair ou de chinela havaiana De TVM ou sossegado viajando aqui em casa Sem dinheiro pra sair ou com a vida arrumada Eu te quero de qualquer jeito Com raiva ou medo De fogo ou desejo Suas virtudes E os seus defeitos Põe tudo na mata Não esquece de nada Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Pode entrar sem bater Eu te quero de qualquer jeito Com raiva ou medo Com raiva ou medo De fogo ou desejo Suas virtudes E os seus defeitos Põe tudo Põe tudo na mata Não esquece de nada Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Pode entrar sem bater Oi, tudo bem? Tchau, tchau, tchau 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 Tchau